Anuncie em todos os dias a salvação de Deus. Proclame a sua glória às nações. Bartolomeu, conhecido como Natanael, era de Caná da Galiléia. Seu encontro com Jesus é narrado no Evangelho de João. Após o fecundo diálogo, sentiu ardente desejo de seguir o Mestre. Entrou para o Grupo dos Doze e seu nome está incluído na lista oficial do Colégio Apostólico. Sob inspiração desse apóstolo, motivemo-nos a testemunhar nossa fé com palavras e obras. Livro do Apocalipse de São João Um anjo falou comigo e disse Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com doze portas. Sobre as portas estavam doze anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas do lado do oriente, três portas do lado norte, três portas do lado sul, e três portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha doze alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Palavra do Senhor Salmo 144 Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso, e vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos, com louvores, vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, que saibam proclamar vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder, de geração em geração. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, Tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Vereis o céu aberto, E os anjos de Deus, Subindo e descendo sobre o filho do homem, Palavra da salvação. Jesus dirige a Natanael um elogio, Que o deixa surpreendido. Aí vem um verdadeiro israelita, Em quem não há fingimento. Com efeito, As palavras de Jesus, Incluíam a verificação, Que nos deixa entrever, Um pouco mais o espírito de Natanael. O seu amor pela verdade. O apóstolo era um homem que procurava a verdade. A sua inteligência abre-se ao mistério que se revela. É o que também se verificará, Quando da primeira aparição de Jesus ressuscitado. Da procura, Passa a fé. Por isso, Este apóstolo é um ícone do verdadeiro crente, Que iluminado pela palavra, Aguça sua capacidade e visão interior, E que pela fé, Reconhece em Jesus, O Salvador esperado. Oremos. Ó Jesus, Enviado do Pai Celeste, Escolheste o apóstolo Bartolomeu, Para auxiliar-te na implantação do reino. Volta, Senhor, A passar pelos nossos lares, Convidando pessoas de boa vontade, Dispostas a doar a própria vida, Com vista a transformar a sociedade, E melhorar a convivência humana. Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus.